Desafio do Cartão! 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 Mano, hoje rapaziada Tem desafio do Cartão! Ai! Misericórdia! Não, é desafio do Cartão! Eu não vou nem almoçar então! Eu tô sempre livre! Mano, desafio do Cartão lançado pra todo mundo! Por que? Porque tem mais 10 pessoas hoje, tem outro carro lá esperando nós! Eu tô ligado! Mano, hoje rapaziada Vai ser o maior desafio do Cartão Da população brasileira Vai estar morrendo de fome e sede Mano, todo mundo vai participar não! Não, todo mundo vai participar! Rapaziada, hoje mano É desafio do Cartão! Só que não tem só a gente, velho! A gente tava no BMX, tá ligado? Tiaguinho, caiu hoje? Tenta me convencer! Você pode comer o que você quiser e se não cair o seu Cartão Como tem mais gente pra cair as pessoas Ó, como tem muita gente pra cair É menos probabilidade de cair no seu cartão, entendeu? Como eu sou bobo eu quero! Mano, nunca teve um desafio do Cartão tão grande assim, velho! Olha isso! Vai dar mais de mil reais a contagem! Se trata aqui ó, de duzentos e trinta pra mim Ô, o desafio do Cartão é bom! Sabe por quê? Eu quero o parmigiano de picanha, não, de piramion É, eu também quero o parmigiano de mion e eu quero trocar fritas por purê de batata Obrigado! Tiaguinho, agora imagina mano, se caiu o seu cartão Eu não trouxe Agora imagina, olha o tanto de gente, Orrê Olha o tanto de gente que tem aqui A probabilidade de cair no seu cartão é muito pouco Não! É sério? Por que ó? Mano, eu aposto, no final desse vídeo vai cair no meu mano Hoje eu tô sentindo que eu vou me ferrar Nossa, podia ser Se cair no meu cartão eu pago o almoço e a janta também Top, top, top Se for o meu então, o próximo que a gente vier, eu pago tudo também Nossa, tá ficando bom esse desafio do cartão Só que é o seguinte, tem a oferecer pra nós Mano, se cair no meu Se cair no meu, eu te juro Além de você pagar tudo O que vocês querem? O que vocês querem que eu faço? Eu quero que você pague um Como é que é o nome daquele negócio que a gente vai fazer que é gostoso? O que? Aquele arroz lá no Como é que é o nome? Eu sei É muito Nossa É 500 por pessoa Rapaziada, tá todo mundo escolhendo, velho Na moral O que que acontece, rapaziada? Se cair no cartão, pra quem não viu o desafio do cartão Todo mundo escolhe o que quer, come o que quer Pede duas vezes, faz o que quer, tá ligado? Tudo que a pessoa quiser fazer, ela faz No final de tudo, rapaziada O garçom pega o cartão e esse cartão tem que pagar toda a conta da mesa, tá ligado? Nossa Duas bananas de acréscimo Uma carpininha, limão e gelo Uma coca Nossa E pra sobremesa Depois eu vejo pros meus amigos Você já brincou de desafio do cartão, né? Já sabe como funciona? Eu trabalho no cartão Uuuuuh, só no dinheiro Seguinte Mas eu vou entrar Se cair, se cair, o seu Se cair, você coloca alguma coisa, se cair o seu Se cair, o seu cartão Se cair, o seu cartão na hora de pagar Ou você vai pagar toda a conta da mesa Se você não aceitar, você vai pagar Olha o que tá chegando Olha o que tá chegando, Tiaguinho É Hummm Você que pediu caipirinha? Você que pediu caipirinha? Você é o Renato? Eu o Renato Hummm Queria falar de uma coisa Pode mandar fazer outra já É verdade? Chega uma, a outra já vem bem rápido Manda outra Tô aqui, amigo, uma delícia Tô aqui, amigo, uma delícia Me que doido Amo meu suquinho de laranja É meu Muito obrigado E a coca? Meu amigo, chego Meu cavalo é jumento Meu cavalo é jumento Hummm O meco purê, hein? Aqui Me deixa a caipirinha, Tiago Meu amigo Para mim? O que que é? Me dê, papai Ah, uma eu não vei nessa Oh, meu deus do céu Tá pronto, tudo for mexendo no de mião? Eu, eu Opa Nossa, eu pedi de mião, sim Na moral, Tiaguinho Deixa a caipirinha aí, Tiago Ah, mas já deu uma onda Nem vou trabalhar mais hoje Hummm, já chegou uma suquinha Minha suco Que é outra caipirinha Tem que pedir Chegou os dois sucos pra vocês? Outra pra mim? Outra pra mim Quero os mais Obrigado, hein Vamos comer Na moral Que delícia, mano Ô, rapaziada Olha esse pratão, mano Olha esse pratão Meu deus do céu Uma Misericórdia, Renato É pra mim pra você É pra mim pra você É pra mim pra você Que que é isso? Que que é isso, Renato? Amor É um pau É um pau É um pau É um pau Mano Mano Mano, isso aqui é salada, Renato Você vai começar isso aí? É, pegando aí, ó Tudo isso aqui? Olha quanta banana Dá uma banana Dá uma banana Quanta banana, mano Ô, gente Essa conta aqui Mano, essa conta aqui Vai dar mais de mil reais, Tiago Tem mais feijão aqui Ah, eu quero feijãozinho Hummm Vou colocar esse lado de cá, então Fechou? E a manteiga derrete Meu deus Gente, num passo de mágica Todo mundo comeu Rápido demais E agora é a parte boa Que é o desafio Boa Você acha que essa parte é boa? Mano, se... Ó, você comeu bem? Comeu gostoso? Comeu muito? Eu comi muito, mas não vale 500 reais E se... Então, não... Cai outra pessoa? É... O que? Que sujeira Tô sozinho Já era Mano, vamo... Hahahaha A bexiga É igual a de Note 2, hein É igual a de Note 2, hein Hahahaha Ouê, na moral, como... Ó Tá com seu cartãozinho aí? Uhum Aí, ó Tiago já até pegou o cartão dele, mano Nossa Meu boné tá aqui, ó Vamos lá Joga Mano, manda Manda, manda Zu Renan roxinho Manda É, manda, filho Ah, manda... Não, 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 não Pera aí, calma aí Vamos deixar o bagulho hard? Como assim? Só participa os membros da casa Nossa Ahh Hard Não, mas eu acho justo Os moleque, a primeira vez que participa É verdade também A primeira vez é bônus Eu nem sabia que existia isso Hahahaha Eu nem sabia que existia, de... O que que é isso? Vocês querem participar? Vocês querem participar? Fantão Então vamos hardzar o bagulho Hardzão? Se você tá me devendo, viu? Por quê? Por quê? Não, vou comprar nesse vídeo e você já... Sai fora ou não? Não. Fute sabão ainda, viu? Sai, sai, sai. Coloca o... Olha o café com leite, olha o café com leite. Coloca o black, Renato, desgramado. Só coloquei, ó. Vê, quantos cartão tem? Tem dois só, só o meu do Thiago. Tá, coloquei. Caralho. Tá aí, ó. Para de roubar, desgraminha. E o seu? É, falta o meu agora. Aqui, ó. Você já colocou? Vem, 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 vem. Mastercard. Vê qual cor que tem? Tem o meu roxinho, tem o branquinho do Thiago, o black do patrão. É azul, azul do Thiago, vira do outro lado. E o Itahook, ó. Do Thiago é azul, vira. É azul, é azul. Ah, ele é branco no fundo e azul na frente. É, isso. Então tá, quatro cartão. Vamos falar pro cara pegar aqui? Vamos, chama ele lá. Ó como você chama o cara, ó. A conta aí. Tá maluco. Ó, a conta tá vindo. A conta tá vindo. Isso aí não, você tá... R$550. R$550? R$550? R$550. E você? Limão, velho. Fala pra uma coisa que deu a conta aí. Ah, é barato demais. R$370. Ah, R$380. Pode até fazer essa, Renato. Faz essa. Faz essa, Renato. Não, não, louco. Não vai pagar. Não, o pior que foi o barato, mano. Eu pensei que ia ficar R$1.000 e foi um desafio mais... Não, eu tinha até meu cartão daí. Não, não, vai. Chefe, é o seguinte. Você vai escolher que me apagar, é a urge. Tá? Ó. Mano, me... Não, sacoar ela primeiro. Não, você sacoar isso não é ir. Vai lá pra cima, é. Aí você tem que ler, você tem que ver que cor que é o cartão e o nome. Não pega o roxo. Vê, 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 vê. É o roxo. Vamos passar, enfia o cartão aí, enfia o cartão. Mano, eu to imensível, mano. Mano, enfia aí, enfia aí. Deve só crédito. É, não tem crédito, entendeu? Ai, velho, você é a segunda vez que esse cartão entra aqui. Mano, eu to invicto, mano. Mano, na... É, a última vez eu paguei R$280. Mas sabe que tá por causa do Rê? Tá vendo que tá pronto, tá provado, ó. Mano, a pessoa fica brava quando acontece com ela, velho. Mas que nem é minha. Mano, na moral. Já veio até notificação aqui, ó. Deixa eu ver. R$376. Misericórdia, Rê. Ai, glória a Deus, amém. Mano, pega seu cartão, Titi. Tá, mano. Você vai me dar um vídeo bom agora pra fazer, tá? Sai fora daí. Meu amigo me pagou o que ele devia. Sai daí. Ô, fute se tá bom pra me pagar, tá? Não, sai fora. Você tem fora? Não. Não. Você sabia disso? Não, não sabia de nada, não. Não, nem tô sabendo. Eu só sei que eu comi de graça. Comeu de graça? Tava gostosinho? Mara... Agora, não é bom participar do desafio do cartão? Agora, sim. Não, não é bom participar do desafio do cartão? Ô, Renato, a Dani deu R$400 pra ele. Não. Essa parte do futebol é bom. Não, não, não. E... Não, 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 não. Ele pegou o dinheiro e eu paguei R$800. No céu. E ele paguei o dinheiro, nem me bagunça. Me fala quando vai ser o próximo. O próximo. Aí, viu? Mano, o desafio do cartão... Nossa, tá parecendo o Ash, viado. Da cidade de Townsend. Sabe o que ele é? O Burman do Roma, viado. Ficou assim, mano. Sabe o que você lembra? Aqueles caras que ficam ali. Nem vou falar pra vocês. Mano, gostou do desafio do cartão? Você lá, não é o meu ou é o seu? É o seu, eu tava esquecendo aí já. Mano, obrigado. Você salvou nós. Eu que agradeço. Eu que quero falar. Você que salvou, viu, né? Opa, você que salvou. Mano, nasceu, cara, velho. Aquela vez lá no Shopping Aurora também, do Burger King. Mano, você pagou quanto aquele dia uns quentão? Não, foi R$200 quase. Ah, foi R$180. Eu lembro. Eu também lembro. Quem apoia, lembra. Foi R$180 ou R$280? Quem bate, não lembra. Quem lembra, lembra. Foi quanto? Foi R$180. R$180? R$360 aqui. Misericórdia. R$500,00 lá vai bolinha. Rapaziada, o tonto da vez. O tonto foi o Renan, mano. Ele pagou tudo pra nós. É, mano, desafio do cartão é engraçado por causa disso. Por quê? Mano, alguém sempre tem que pagar toda a conta, tá ligado? Ai, ai, agora vamos embora com medo. Ihuuu. A cara do Thiago, mano, tá feliz. Por que você faz um zerinho aqui? Não, não, não. Hã? Se der boa. Se der boa, você corre? Vai fazer zerinho, faz zerinho. Pai, sai, 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 seu capetinha. Eu acho que tipo assim... Eu acho que essas pedras alguém gastou. Alguém gastou por essas pedras? Eu acho que não, mano. Eu acho que tipo assim, é abandonado. Eu acho que tipo assim, é abandonado. A gente passou pra pousar. Nós gastamos R$300 agora, viado. Quer dizer, o Renan passou. Mas não passou. Então deixa eu dar zerinho, então. Deixa eu dar zerinho. Vai, vai, vai. Foi, foi. Nossa, Renato, foi. Isso não, viado. Foi isso não, Renato. Renato, pelo amor de Deus, Renato. Misericórdia, meu Deus. Vai, 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 vai. Ô, eu fiz zerinho aqui, ó. Corre, corre, corre. Ô, eu fiz zerinho. Ó, tô falando. Você não viu o que é? Ô, caguetinha, fez zerinho aqui, ó. Ih, contei. Mas ninguém nem ligou. Ninguém nem ligou pro celular, ó. É mesmo. Na próxima vez eu vou caguetar lá dentro. Fechou os vidros, tá? Tem direito a escolher agora, né? Fecha isso. Chegamos em nossa casa. Rapaziada, mano, vocês gostaram do desafio do cartão de hoje? E eu, sinceramente, eu amei. Eu curti pra caramba. Se você também gostou, mano, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você gosta do desafio do cartão, mano, deixe aí. Aonde a gente pode fazer no próximo lugar, demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.